Falando ainda em apreensão de drogas, a Polícia Militar Rodoviária de Presidente Prudente apreendeu mais de 4 toneladas de maconha. Um homem de 32 anos, de 37 anos melhor dizendo, foi preso. Reportagem no ar. A droga estava em um caminhão que foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Assis-Chateaubriã, no trecho de Regente Feijó. Durante a operação São Paulo Mais Seguro, a polícia abordou um caminhão com placas de Curitiba, no Paraná. O motorista apresentou atitudes suspeitas, o que acabou motivando uma vistoria detalhada. Durante buscas no veículo, a equipe encontrou no compartimento de carga do caminhão uma grande quantidade de maconha escondida debaixo de caixas. A droga pesou 4.300 quilos, que estavam distribuídos em 326 fardos. Depois de flagrado, o caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele não informou a origem ou destino do interpocente. Ele alega que pegou a droga no município de Presidente Prudente e que levaria essa droga a uma cidade de aproximadamente 100 quilômetros de Prudente e receberia por isso, pelo transporte, a quantia de 2 mil reais. Sempre a mesma história, o cara ganha um dinheiro só para fazer o transporte. Ele não é o dono, ele não fabricou, não é ele que vai vender para o consumidor final. Ele apenas aceita essa missão de levar o entorpecente de um local até o ponto de destino. E nessa história, ele acaba tendo prejuízo. Ele acaba aí parando nas mãos da polícia e aí não tem jeito. Perde a liberdade, a família, o emprego, os amigos, porque vai parar atrás das grades e a pena de 5 até 15 anos de reclusão.